Hey, what's up guys? Como é que vocês estão? Meu nome é João, sou um filmmaker morando aqui na Califórnia e hoje eu não vou falar nem de câmera nem de lente mas sim de uma outra ferramenta que está muito presente no meu dia a dia e também no meu trabalho. Hoje eu vou falar sobre os AirPods Pros da segunda geração. Mas você sabe qual é a diferença entre a primeira e a segunda geração? Não? Então fica comigo no vídeo que é sobre isso que a gente vai conversar. Bom, a Apple lançou a segunda versão dos AirPods Pros agora em setembro e depois de usar eles diariamente durante esses dois meses eu decidi gravar esse vídeo para vocês e falar um pouco sobre os Pros e os Contras comprando ele com a primeira versão e para saber também se vale a pena realmente fazer o upgrade. Bom, vamos começar falando então da similaridade das duas gerações. Ambas as gerações contam com o cancelamento de ruído e o modo de transparência. Os AirPods em si continuam no mesmo formato. Então se você já estava acostumado com o formato anterior, não se preocupe. Eles continuam muito bons. E sobre as cases também. A case da primeira e da segunda geração são basicamente idênticas. Tem algumas diferenças, mas felizmente você vai conseguir usar as capinhas protetoras da primeira na segunda. Pode ser que você perca algumas funcionalidades, mas a gente fala sobre isso depois. Bom, tanto a primeira quanto a segunda geração contam com uma conexão Lightning e carregamento sem fio. Porém, é aí que as coisas começam a mudar um pouquinho. Vamos falar um pouco então da nova case. A Apple fez algumas alterações para facilitar um pouco a vida de quem usa diariamente os AirPods. Começando então pelos pequenos alto-falantes que a Apple colocou na parte de baixo da case, que tocam um som muito legal quando você coloca lá para carregar, por exemplo. Ou então aquele som que você pode ativar através do Find My App quando você perde os AirPods. E para facilitar um pouco mais a vida dos usuários, a Apple também colocou o chip U1, que é similar àquele chip que a gente encontra nos AirTags. Então vai ficar muito mais fácil você achar quando você perdeu os seus AirPods. E por fim, na nova case, você tem a opção de amarrar uma cordinha. Sabe aquelas que você coloca ao redor do pulso ou mesmo amarrar na mochila? Então, na primeira geração a gente não contava com essa opção. E juntando então essas três novidades aí de segurança que a Apple colocou na segunda geração, eu espero que você não perca o seu AirPods, como eu perdi o meu, né? A primeira geração dos AirPods Pro não contava com essa opção de você usar o Find My App para achar o seu fone. E com duas semanas de uso, eu acabei perdendo o meu e não achei até hoje. Outra novidade que a gente encontra na case são os ímãs do MagSafe. Bom, na primeira geração você consegue carregar ele sem fio na base do MagSafe, mas ele não fica preso à base. Agora, na segunda geração, ele já fica preso e não tem perigo de você colocar ele na base e não colocar no lugar certo. Às vezes você coloca a case na base, mas você coloca ela um pouquinho para o lado e ela acaba não carregando. Agora, com a segunda geração, os ímãs se conectam e ela fica no lugar certinho para você carregar. Outra coisa legal também é que você pode carregar a case da segunda geração usando o carregador do seu Apple Watch. Isso é muito legal, porque eu sempre tenho o carregador do meu Apple Watch logo do lado da minha câmera. Então, é sempre bom ter mais uma opção de como carregar a case do seu AirPods. Agora, falando dos AirPods em si, mesmo sabendo que a primeira geração tem o mesmo formato da segunda, a gente teve alguns upgrades bem legais. Um upgrade que eu achei bem legal quando eu vi na apresentação da Apple foram os novos controladores de volume. Mas, para ser bem sincero, eu acho que eu usei umas 5, 6 vezes no máximo. Eu estou sempre com o meu celular na mão ou então com o AirPods no pulso, então eu estou sempre ajustando o volume por ali. Mas é muito simples agora você controlar o volume pelo seu AirPods. Você precisa basicamente segurar o AirPods com o seu dedão e com o seu dedo indicador e fazer o movimento de slide, ou para cima para aumentar o volume, ou para baixo para diminuir. Bom, a nova geração também continua com os mesmos controladores da geração anterior. Então é um clique para dar play ou pause, dois cliques para avançar a música e três cliques para a música anterior. E tem também o clica e segura, que você pode alterar entre o modo transparência e o modo cancelamento de ruído. Mas você também pode colocar nas configurações para você chamar a Siri, por exemplo. Bom, apesar dessas novidades, então, o que mais chamou a atenção na nova apresentação da Apple foi o chip H2. Que traz a possibilidade do cancelamento de ruído ser duas vezes mais potente do que o da geração anterior. É difícil mensurar o quão melhor está o cancelamento de ruído na segunda geração. Porém, na primeira geração, o cancelamento de ruído já é excelente pelo tamanho do fone. E eu acredito que a segunda geração está um pouquinho melhor sim. Vamos falar um pouco, então, do modo transparência. Bom, e para você que nunca usou os AirPods Pro, você deve saber que eles têm aquelas borrachinhas na ponta, certo? Isso pode trazer algumas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que ele pode cancelar um pouco do ruído ao seu redor. Mas ele traz, ao mesmo tempo, aquela sensação de pressão nos ouvidos, sabe? E eu não sou muito fã e acredito que vocês também não. Para dar uma enganada nesse problema, a Apple trouxe na primeira geração esse modo transparência. Então, ao ativar o modo transparência, você consegue ouvir tudo o que está ao seu redor através dos próprios microfones dos AirPods. Parece um conceito meio doido, né? Mas, na verdade, funciona muito bem. Agora, na nova geração, esse modo transparência, digamos que ficou um pouco mais inteligente. A Apple, então, chamou esse novo modo transparência de modo transparência adaptativa. Então, se você tiver com esse modo transparência adaptativa ligado e tiver um ruído muito alto ao seu redor, por exemplo, uma ambulância passando, os AirPods vão entender aquele ruído e vão tentar suprimir num nível que não machuque seus ouvidos. Então, isso funciona bem, mas ainda não é 100%. Muitas vezes, quando eu estou andando de carro com os AirPods e eu abro o vidro, ele entende que o vento batendo no microfone é um barulho muito alto. Sendo assim, ele vai cortar um pouco do modo transparência e vai dar aquela sensação de pressão nos ouvidos, entende? Isso acaba incomodando um pouco, às vezes. Mas não leva a mal. É uma puta tecnologia legal que está aí para ajudar a gente. E a Apple disse na própria apresentação que o AirPods faz mais ou menos 48 mil cálculos de amostras de áudio por segundo para fazer com que isso funcione de uma forma legal. Então, vamos falar do que mais interessa agora, né? A qualidade de áudio. Com a nova geração, então, vieram os novos drives de áudio. Isso acaba entregando um som um pouco mais nítido e um grave um pouco mais acentuado comparado à primeira geração. Bom, então eu acabei fazendo alguns testes tanto no Spotify quanto no Apple Music. E para ser sincero, no Spotify eu não senti tanta diferença. É possível sim notar um pouco mais de nitidez, mas não é nada gritante. Já no iTunes, então, a diferença é um pouco maior. Ainda mais quando você ativa aquele modo de alta definição. Na minha opinião, o que mais chama a atenção é que os graves não distorcem quando você escuta no volume máximo. O que dá para perceber de leve na primeira geração. Mas assim, não é uma grande diferença. Não é nada gritante. Eu acredito que isso vai ser mais perceptível para as pessoas que têm aquele ouvido um pouco mais treinado, sabe? Nessa nova geração, a gente também teve algumas diferenças no áudio espacial. E caso você não saiba o que é o áudio espacial, ele é basicamente um áudio tridimensional. E sem entrar em muito detalhe técnico, o que parece é que você está dentro de uma sala com algumas caixas de som ao seu redor. E não de fone de ouvido, onde o som entra diretamente no seu ouvido. Mas você consegue perceber que ele está ao redor. O áudio espacial também conta com uma função de tracking da sua cabeça. Então assim, o AirPods vai entender qual o movimento que você está fazendo com a cabeça. E ele vai tentar reproduzir isso como se fosse realmente caixa de som. Para exemplificar de uma forma simples, imagina que você tem uma caixa de som virada diretamente para você. Ao você olhar para o seu lado esquerdo, o seu ouvido do lado direito vai estar totalmente direcionado para a caixa, certo? Então os AirPods vão entender que o volume do lado direito precisa ser mais alto do que o lado esquerdo. É meio complexo, mas a hora que você coloque e ativa esse modo espacial, eu acredito que você vai entender o que eu estou falando. Para ser sincero, eu acabo nem usando muito esse áudio espacial. Mas teve alguns upgrades comparado à geração anterior. Agora você pode usar os sensores do Face ID para escanear o formato da sua orelha e assim entregar uma experiência melhor para cada usuário. Bom, e por fim, e que para mim talvez faça a maior diferença, vamos falar sobre a duração das baterias dos AirPods Pro. Então assim, não que a bateria da primeira geração era ruim. Não, era excelente. Só que agora na segunda geração ficou ainda melhor. Então na primeira geração, cada AirPods tinha uma bateria que durava uma média de 4 a 4 horas e meia. Já a case do AirPods tinha uma bateria um pouco maior, que tinha uma média de 24 horas de duração. Então você conseguia carregar os dois AirPods por mais ou menos 4 ou 5 vezes. Já na nova geração, a gente tem cada AirPods com uma média de bateria de 6 horas e no total a case carrega 30 horas de bateria. Não parece muito, mas no dia a dia você vai conseguir com certeza notar a diferença. Ah, e eu esqueci de comentar. Mas na segunda geração agora, a Apple mandou junto com o AirPods uma borrachinha extra. Então a gente vai ter o Extra Small, o Small, o Medium e o Large. Na primeira geração, a gente só tinha os três, não tinha o Extra Small. Então se você tem um ouvido um pouco menor, talvez valha a pena você optar pela segunda geração. E se você esperou até agora pra saber qual que é a minha opinião, se vale a pena realmente pegar a geração 2, a minha opinião é a seguinte. Se você ainda não tem nenhum AirPods Pro, talvez valha a pena você investir um pouco mais e pegar a segunda geração. Já que a primeira geração já tem quase três anos, né? E vamos ser sinceros, os produtos da Apple não desvalorizam com tanta facilidade. Então caso você precise vender, você não vai perder tanta grana assim. Agora se você tem a primeira geração e a bateria dele ainda tá durando legal, eu acredito que não vale tanto a pena. A não ser que você tenha uma oportunidade legal de troca. Como por exemplo, vir aqui pros Estados Unidos. Já que a diferença de preço entre os dois tá na casa de uns 60 dólares, se eu não me engano. Então se você tiver uma boa oportunidade, vale a pena trocar sim. Bom, então é isso pessoal. Se vocês conseguirem deixar um joinha aí, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. E eu também queria pedir pra vocês comentarem aqui embaixo e falarem o que vocês querem ver de conteúdo. Se vocês querem ver um negócio mais voltado pro filmmaking, câmera, produção... Ou então se vocês querem ver coisas mais do dia a dia aqui dos Estados Unidos. Ou até mesmo esses reviews de tecnologias, tá? Então deixa aí embaixo nos comentários o que você gostaria de ver. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Eu posto conteúdo lá quase que diariamente. E se você quiser me mandar um salve lá com alguma dúvida relacionada aos próprios AirPods... Ou então alguma coisa relacionada ao mundo do audiovisual, pode mandar lá. Se eu não souber, eu vou tentar pesquisar e a gente tenta resolver isso junto. Beleza? Muito obrigado então e até o próximo vídeo aí. E aí